Outro capricho a bordo, muito simples de ser feito, é aplicar um protetor em cima das superfícies. Então, para isso, tanto pode ser fibra quanto madeira, você tem a possibilidade de aplicar o brilho rápido. É um produto que tem aditivo UV, ou seja, o sol que incide de fora para dentro da embarcação, passa pela superfície do brilho rápido e evita que a superfície de madeira ou mesmo de fibra vá envelhecendo, vá queimando, vai ficando fosca. Então, é um produto que é super útil no interior da embarcação, pulverizando e sempre passando um pano de microfibra para dar o acabamento e por fora também.